Porque agora a Jennifer e minha amiga Tati Moraes do programa Tudo de Bom que vai ao ar todo sábado também vai levar R$ 500,00. Seja muito bem-vinda, Jennifer. Tati Moraes, que bom ter você aqui. Tá todo mundo certo e enquadrado? Todo mundo certo e enquadrado. Posso fazer aquela brincadeira como eu sempre faço, diretor? Pra ficar aqui... Não, não posso, desculpa. Jennifer, vem em boa hora esses R$ 500,00 ou não? Eu tava fazendo uma arrecadação pra fazer tratamento da minha filha, então veio uma ótima hora. Tratamento pra que ela precisa? Ela tem um probleminha no quadril dela. Que bom. Foi uma boa hora. Tava assistindo o programa quando foi o sorteio ou não? Só ficou sabendo depois que ligou? Não, só fiquei sabendo depois que ligou. Mas não tem problema. É ouvinte assídua do programa Tudo de Bom? Sou, sou sim. Tá vendo? Todo sábado tá lá, ligado? Todo sábado. Eu também fico com o rato de ligar, só música boa, hein? Só. Tati Moraes, agora o microfone é contigo. Tá aí que você já conhece bem essa ferramenta. Que bom ter um ouvinte do seu programa aí, sorteado R$ 500,00. Você viu, Israel? Eu quero agradecer a todo mundo que tá todo sabadão lá, curtindo a nossa programação, tá? Porque a Jennifer tá todo sábado, assim como a Jennifer também, a Maria Leuzimar, que é a mãe, né? Tá todo sabadão com a gente lá e elas estão todo sábado recadastrando. Aproveitando, já vou aproveitar pra falar aqui que refrigaz, refrigeração é a senha do Tudo de Bom. Então você que ainda não se cadastrou, bora lá cadastrar. E o cadastro do TVC agora é RKM Máquinas. Então você cadastra também pela Tati, cadastra pelo TVC agora. E ó, vai ficar igual a Jennifer, vem aqui no programa ao vivo, receber o Pix de R$ 500,00. Duas horas da tarde já faz já o depósito, sabia? Então não tá precisando desses R$ 500,00. Vixe! Ó, Jennifer, obrigado, sucesso e saúde pra tua filha, tá bom? Obrigada a vocês. Obrigada, muito obrigada mesmo. Deus te abençoe. Pode sair por aqui, Tati Moraes. Tá aí, tô falando, meu amigo, você só ganha se participa. Caso contrário, não vai ganhar. Então manda a sua mensagem de texto, manda a sua selfie, manda a sua nota de áudio para 992-34-4539, que é o WhatsApp do TVC agora. A gente fala aqui do TVC agora, mas você pode participar do Tudo de Bom, que é todo sábado, da Band FM, da Cultura FM e ó, cruzar os dedos. Ah, hoje tem, ô, se tem, tem o pré-sorteio. De segunda a quinta-feira, realizamos o pré-sorteio e na sexta, juntamos tudo esse polvo aí, ó, e mexe o caldeirão. E aí duas pessoas são contempladas. A pessoa que comprou nas empresas participantes, igual a 7 Farma da Dona Gessy. Ô, Dona Gessy, tudo bem, tá? A gente vai fazer o Pix pra senhora também, não tem problema não. Ela não pôde vir, mas nós iremos fazer o depósito. E também a Jennifer, que tá ali, já feliz da vida com esse dinheiro. Você viu que bacana? Vai ajudar aí no tratamento, cara. É isso que eu falo, você tá precisando de clientão aí do nada, cara. Ô, meu Deus, que bênção, hein? Sai daí não, que no próximo bloco tem a previsão do tempo, notícias e muita oportunidade pra você. Tchau, tchau.